Estou otimista, hein? Acredito que a gente vai conseguir. Racta. Agora está dando para aparecer. Ótimo. Então, o racta é a parte vermelha do sangue. É a parte relacionada ao dato que a gente descreveu antes. Certo? O ideal ontem seria já ter descrito os datos, como a gente fez hoje de manhã. Mas tem uma questão fisiológica que as pessoas têm mais inteligência de manhã do que depois do almoço de tartas. Então, não dava para ter encaixado essa informação toda ali. Ainda que fosse interessante ter falado disso antes. Quando a gente está falando de racta, barras e rotas, a gente está ao mesmo tempo pensando no racta dato. Certo? Aquela história de que tem a parede, mas também tem as pessoas trabalhando dentro. Quem são os operários do racta, barras e rotas? Pra dizer, massa, dessa galera. Essas atividades que estão acontecendo ali dentro. Onde é que isso é formado? Onde é que é o RAN do Quartel General? É no fígado e no vaso. Ela atua principalmente na... Isso daí é liberado no sistema arterial e venoso. Inclui as células vermelhas, o coração, o fígado, o vaso, a medula vermelha, a medula óssea e as artérias. Aí tem uma questão de que quando a gente está na barriga da mãe é formado num canto, quando a gente está adulto é formado no outro. Mas basicamente, para a gente cuidar do fígado é cuidar do racta, barras e rotas. Ok? O fígado e o vaso. Ele tem a característica de manter o nosso corpo quente. E dar cor ao nosso corpo. Certo? Ele é parte de um complexo junto do RASA. E ele é a porta de antessala do MANSA. Agora eu espero que as coisas estejam ficando um pouco mais claras para vocês em termos desses nomes. RASA, RAKTA, MANSA, MEDA, ASTI, MAJÁ, SHUKRA. Eu sei que você ainda não decorou isso tudo, mas o fato de a gente estar indo e voltando e vendo essas inter-relações está deixando esse sistema um pouco mais coeso, menos só um monte de nome. Certo? Assim eu espero, pelo menos. Se não tivesse a minha vez. Bom, temos dúvidas. Temos dúvidas. Quanto tempo é preciso para suar e manter o calor para liberar a toxina? Para cada biotipo isso é diferente? Para cada biotipo é diferente. Veja bem. Vamos com calma. Não é que no momento que você começou a suar a testa, você tem que puxar o freio de mão e parar a vida. No momento em que você começa a suar, você tem que olhar assim, teu corpo está forte, teu corpo está vivo, seu corpo está alegre de estar fazendo aquela atividade física? A resposta, no geral, vai ser rapidamente começar a doer um canto, começar a ter o incômodo disso, começar a tua respiração mudada. O yoga me diz, você deve fazer o asana enquanto o seu corpo está descontraído, em termos, assim, relaxado e estável. Certo? São dois aspectos que o Patanjali descreve para qualquer asana. Estabilidade e conforto, que a gente chama assim, sorriso no rosto. Você está correndo, 50 quilômetros, está correndo lá com o teu ritmo respiratório normal. Sorriso no rosto, tem uma dor no corpo, ainda que teu corpo esteja suando, tudo bem. Só que no momento em que teu corpo corre a ameaça a suar mais, tanto bato, pita e capa entram em circulação no teu corpo. Então, se tiver alguma área que estiver mais frágil, vai bater lá no joelho e você vai começar a sentir um pouco de dor no joelho. Você não vai começar a sentir esse dor normalmente. É claro que eu estou supondo que você fez um alongamento, um aquecimento pré-fim. Antes de você começar a suar. O teu corpo, ele fica mais vulnerável, ele fica mais frágil quando ele está suando. Porque bato, pita e capa está com mais energia centrífuga ali dentro. Entendeu? Então, a gente, como uma pessoa mais pita, ela tem que tomar cuidado se ela vai fazer atividade física mais no calor. Uma pessoa de construção mais vata ou capa, tem que tomar mais cuidado se ela vai fazer atividade física no frio. Então, por isso que a gente fala que as pessoas de construção mais capa, no geral, dificilmente conseguem fazer atividade física de manhã. Porque o corpo está pesado, ainda que seja ótimo para eles. O Ayurveda diz que o único que poderia, eventualmente, fazer atividade física de noite, modernamente falando, é as pessoas de construção mais capa. Pita também, mas aí acaba perdendo vitalidade. Fazer atividade física de noite não gera tanta vitalidade quanto fazer atividade física no início do dia. Então, a pergunta é, quanto tempo é preciso suar e manter o calor para liberar a toxina? Não é um tempo no relógio. É um tempo onde você está se sentindo bem. Você está se sentindo leve, você está se sentindo forte, você está se sentindo dinâmico. Se isso durou um segundo ou cinquenta minutos, meio que tanto faz. Por exemplo, um pita nadando em uma temperatura da água que está ali em torno dos vinte e seis, vai nadar muito mais do que a temperatura que está no vinte e oito. Um vata nadando no vinte e oito vai poder nadar muito mais do que a temperatura que está vinte e seis. Isso depende para quem, quando, como e onde. Se está num dia de sol, se está num dia chovendo, se a pessoa está com mais capacidade imunológica ou não. A outra é, e manter, liberar toxina. Para o alho ver, basta você suar um pouco. O que você tem para liberar de toxina se não tiver muito acumulado, vai liberar rápido. Você não precisa ficar lá. Quando a gente faz o panteacarmo e a pessoa fica na sauninha, a gente fala assim, começou a soltar suor da testa, pode sair. Porque o vato nunca solta e você tem que esperar no máximo 10, 15 minutos, porque senão ele está hiperaquecendo sem estar jogando esse calor para fora. O cafo aguenta muito, você pode deixar ele lá um tempão, que ele vai suar um pouquinho e você pode ainda deixar ele um pouco mais. O pito em dois minutos já está começando a suar, rapidinho já sai da sala. Então, essa questão da sudação, para o alho ver, é como tudo, em busca de sinais adequados. Ou seja, beleza no corpo, ânimo, sensação de vitalidade e sorriso. Certo? Então as condições de contorno vão ser determinantes nisso. Se um cafo está jogando futebol no aterro às 8 da noite no verão, para ele não está de boa. Agora, se ele está jogando futebol 7 da manhã na Finlândia no inverno, tem que estar em um estágio muito aquecido para ele não conseguir fazer alguma atividade difícil. Por isso que os cafinhos sofrem na escola, de manhã, na atividade física, naquele horário que é educação física, 7 da manhã para a molecada. Os cafinhos estão chegando assim, sem nenhuma capacidade de vitalidade, e os vatas já estão lá, falando com todo mundo, etc. O espírito está lá, vamos ganhar essa porra! Vamos falar agora do racta, em relação a como é que a gente avalia ele, como é que a gente encosta nele, entra em contato com ele. Como é que a gente percebe? Essa é uma palavra boa para acesso. Como é que a gente consegue fazer essa percepção, avaliação? A pele, a coloração da pele, das unhas, das bochechas, dos lábios, da língua, da parte branca dentro do olho, palma do olho, da mão e do pé, fígado, baço, artérias, tendões e ligamentos. Tendões e ligamentos é a transição do racta-pulmança. Sinais e sintomas de que o racta-pulmança está zoado. Aí, é aquela parte que não é para a gente anotar tanto. Eczema, psoríase, dermatite, acne, afta, coisas vermelhas, rashes, é uma palavra que eu não sei como é a tradução exata, mas assim. Marcas vermelhas que aparecem na pele. Queimação no ânus, sensação de inflamação no pênis, na vagina, na gengiva, nos dentes, na língua. Sangramentos. Fígado ou baço aumentado. Hepatite. Fígado ou baço também. Espleno, não é esplenomega ali. É o baço sensível. Perda de cabelo, vitíligo. Leucoderma. É um monte de coisa em mediquês. É, dificuldade de, como é o nome, coagulação. É, anemia. É, sangramento nas gengivas. Falta de entusiasmo. Raiva. Ódio. Inveja. Essa parte muito legal. E também, é, através de uma urina queimando, fezes queimando, suor muito fedido. Ok? Essa é a parte que, a princípio, não era para a gente anotar tanto. Agora vamos às causas disso. Comida muito ácida. Comida ácida e salgada talvez sejam os principais problemas do sangue. Mas a gente, na nossa comida ocidental hoje em dia, usa muito conservante, usa muita coisa ácida nas comidas, para elas ficarem duráveis da forma como elas durem. E isso perturba o prato. É uma comida tão conservante. Sal em excesso, açúcar em excesso, coisa que a nossa cultura é prodigiosa. Fritura. Batata frita do McDonald's. Pronto. Pronto. Tudo o que você precisa para perturbar o seu horário. Comidas como iogurte, picles. Tudo muito ácido. Tipo novo. Conserva, né? Conserva. Não quer dizer que você não possa comer nunca conserva. Comer picles no outono para iogurveda é ótimo. Mas comer macarronada, muscoleto, na hora do almoço, no verão no Rio de Janeiro, de tomate, bolonhesa. Vai deixar o pito doente. Vai ter certeza. Deficiência em B12 ou ferro. Todas as coisas que agravam vata, cafeína, álcool, tabaco, maconha, esteroides, proteínatos. Exposição excessiva ao sol. Isso daí os cariocas são espetados. Isso agrava Rio de Janeiro e Ipanema. 21 de dezembro. Sol x de verão. Nossa. É um trajeto. Essa galera que sai com a pele. E essa nossa cultura de ficar queimado e achar isso bonito. É uma coisa que está agravando o horário. Está deixando o teu fígado envelhecendo. Então não é se bronzear, velho? Não, não é se bronzear. Mas assim, pegar essa quantidade de sol onde você encosta a mão e está doendo, você se machucou. Mas gente, branque ela fica assim. Eu fico assim. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar sol muito cedo ou sol no final da tarde. Só o meio-dia para você. E aí você está feliz, agradável, se sente bem descansado. Por exemplo, aí você encosta no top e ela dói. Só a noite. Só a noite. Trabalhar perto de situações de fogo. Trabalhar na cozinha. Exposição à radiação excessiva. Trabalhar em lugares onde tem muita energia elétrica. Trabalhar em lugares onde tem muita energia magnética. Trabalhar perto de viver em um lugar onde tem muita torre de transmissão. Todas essas coisas esquentam o nosso sistema. Ainda que esquente de uma maneira mais sutil na nossa mente, acaba esquentando o nosso corpo também. Trabalhar, ficar muito na frente do computador. Celular. Celular. Tudo isso esquenta. feridas, maltratadas, menstruação excessiva, sem cuidar da menstruação. Aí uma parte do cuidado do orácter imenso é a menstruação, que a gente vai falar o seguinte. A menstruação, como já diz lá o Ayurveda Mulheres 1, pode ser uma grande bênção na vida das mulheres e pode ser o que hoje é uma grande tragédia. E é de ré. A pergunta da doação de sangue, se for feito de uma maneira inadequada. Se for feito de um momento onde você não está com resistência para aquilo. E é ambiente muito agressivo, muito competitivo, muito combativo, isso agrava o sangue porque é ácido. Então, palmito, tomate seco, berinjela, batata inglesa, alho, alho poró, manjericão, orégano, ovo, camarão, molusco, lagosta, conserva, ficres, cebola, tudo isso agravar o orácter imenso, usar muita cor vermelha, usar muita cor laranja. Isso pode agravar o orácter, mas pode ajudar a formar também. Aí depois, algum dia, a gente vai falar, tipo, como é que o nome dele? Pedra coral é a principal pedra para o orácter, vários de outros. Mas essa relação com as gemas, deixa quando eu começar a falar de outros, para a gente usar o cuncum. Atua no orácter também. Tudo que é vermelho. Ok? Ah, como é que a gente cuida do orácter? A gente não falou como cuida do suedo. É, cuidar, em termos de ervas, são ervas mais diaforéticas e ervas mais que abrem a circulação. Então, por exemplo, você fazer uma sudação, você vai, tem a sauna ayurvédica, mas suponha, a sauna brasileira. Você vai numa sauna a vapor e põe uma toalha com uma água fresca na cabeça, põe samba na cabeça, põe lavando na cabeça. O óleo essencial, para deixar mais fresquinho. É engraçado você falar isso, porque eu não entendia lá, o pessoal usa, vai para a sauna e sempre vai um chapéu. E aí é um chapéu, sempre um chapéu de feltro e sempre alguma coisa fantasiosa, sabe? Não um chapéu só, é um negócio que tem chifre, tem uns negócios muito doidos. E a gente não entendia por que eles iam no chapéu, pensava que todo mundo usava o chapéu e tem chapéu de salmo. É, porque é para manter a cabeça fresca. A parte do chifre deve ser uma coisa ou folclórica ou mais do reino sutil, porque as pessoas estão peladas e no lugar onde fica pelado os butas ficam mais atraídos. Mas isso é um papo um pouco mais sutil. E aí